Vou acionar a Patrícia Piaça. Patrícia, muito bom dia pra você. Bom dia, Aloares. Bom dia pra todo mundo de casa. Aloares, a gente tá aqui no Hugo, onde uma idosa de 71 anos que foi atropelada por um ônibus do transporte coletivo ontem pela manhã na Quarta Radial em Goiânia está internada. Aloares, essa idosa, segundo testemunhas, estava descendo do ônibus. O ônibus parou ali pra que ela descesse, né, quando de repente o motorista arrancou e acabou atropelando esta mulher. Ela teve o braço esquerdo amassado ali por uma das rodas do veículo. O motorista contou pra polícia, né, que não percebeu que ela ainda não tinha descido. Ele escolhou ali os retrovisores, tanto interno quanto externos do veículo, e achou que não tinha mais ninguém para descer. Mas, infelizmente, essa idosa acabou sendo atropelada e teve um dos braços esmagados e precisou passar por uma amputação. Aloares, repita, essa idosa é de 71 anos de idade, né. A polícia militar foi até o local, o motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. O caso agora é investigado pela polícia civil, como lesão corporal grave, sem culpa, né. Ele não teve culpa, não teve a intenção de atropelá-la. Por meio de nota, a Rápido Araguaia, que é a empresa responsável pelo transporte coletivo, informou que lamenta este acidente, que está dando toda a assistência para a vítima e também para a família dessa senhora e que está acompanhando junto à equipe médica aqui do Hugo tudo o que está sendo feito, né, como está a situação, o estado de saúde dessa idosa e pontuou que o caso está sendo também investigado. Aloares, infelizmente, esse acidente aconteceu na Quarta Radial ontem por volta das 8 horas da manhã aqui em Goiânia. A gente torce aqui pela recuperação dessa idosa de 71 anos de idade, Aloares. É, o que deixa a gente mais triste ainda, Patrícia, que não é o primeiro caso, né, que a gente registra desse tipo de acidente no transporte coletivo em Goiânia. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia.